A onda de roubos e furtos às igrejas da capital tem preocupado a arquidiocese. Olha, algumas tiveram até que contratar segurança privada. Vidro quebrado, porta fora do lugar. Essa é uma das igrejas invadidas por assaltantes. Ela fica na redenção, zona centro-oeste da cidade. É a terceira vez que ela é roubada. Eles entraram pela janela e levaram equipamentos de som. O prejuízo foi de quase 8 mil reais. Agora nós vamos ter que pagar a prestação do violão. Trabalhar, a gente vai fazer um evento para poder arrecadar dinheiro para comprar novos instrumentos. Só aqui na redenção, quatro igrejas já foram roubadas de junho para cá. Aqui na comunidade de São Francisco, os bandidos também arrombaram portas e janelas. Na paróquia Cristo Redentor, no Alvorada, equipamentos de som também foram levados pelos criminosos. E o prejuízo passou dos 37 mil reais. E não são só as igrejas de bairros os alvos dos assaltantes. Aqui na paróquia São Geraldo, que fica em uma avenida movimentada a Constantino Nery, os bandidos levaram toda a fiação. O prejuízo chegou a 5 mil reais. A paróquia desenvolve um trabalho com haitianos. E aqui funciona uma fábrica de picolé, que precisou parar porque estava sem energia. A igreja foi roubada duas vezes em menos de um mês. A onda de roubos preocupa a arquidiocese de Manaus. Nós estamos partindo para a segurança privada, através de alarmes, segurança, câmeras, para que a gente possa se proteger. Isso é importante. Mas ao fazer isso, nós estamos pagando duas vezes. Porque já pagamos as nossas taxas altíssimas e temos que pagar mais segurança privada. Alguma coisa estranha está acontecendo. Os criminosos costumam agir durante a noite e madrugada. Eles sempre levam aparelhos eletrônicos, como caixas e mesas de som, além de notebooks. Muitos deles, por incrível que pareça, são moradores de rua. Ou seja, eles pegam esses fios, descascam, queimam esses fios em lugares ermos para vender para os sucateiros. E ganham até uma quantia razoável de 500 reais. O DRF já está fazendo esse trabalho investigativo em cima desses receptadores, que dão margem para esses criminosos. Ainda segundo o delegado Adriano Félix, Os furtos às igrejas não estão interligados. Em Parintins, fiéis católicos participam da Romaria das Águas. Em homenagem à Nossa Senhora do Carmo, a padroeira do município. O repórter Tadeu de Souza acompanha a Romaria e traz as informações ao vivo. Boa noite, Tadeu. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que estão acompanhando o Jornal em Tempo. Milhares de pessoas se concentraram na orla da cidade de Parintins para acompanhar a Romaria das Águas. A Romaria das Águas já é uma tradição na festa da padroeira dos parintinenses. É uma Romaria que sai lá da região do Rio do Limão, na embocadura do Limão, como nós chamamos aqui popularmente, na Boca do Limão, e vem descendo o Rio Amazonas, acompanhado de muitas embarcações. A Romaria já chegou aqui na cidade de Parintins, passou aqui onde eu estou, nesta área que eu estou, e voltou para abençoar a orla da cidade. A imagem continua vindo na direção, fez um balão, vamos dizer assim, aqui, em frente à cidade, e voltou lá pela área do São Benedito, pelo bairro do São Benedito, exatamente prevalecendo com mais, mais devagar, abençoando as pessoas que se concentram na orla da cidade de Parintins. O ponto alto da festa da padroeira será neste domingo, dia 16 de julho, quando acontece a procissão solene. Nós vamos mostrar aqui, Mariana, no Jornal em Tempo. Aliás, amanhã vamos mostrar também a apresentação do manto de Nossa Senhora, que é também uma tradição aqui na cidade de Parintins, é feito pela senhora Raigóis, é ela que prepara o manto todos os anos. Volto com você aí no estúdio, Mariana. Muito obrigada, Tadeu. As homenagens dos parintinenses à Nossa Senhora são sempre muito bonitas, viu? Olha, a caravana que saiu de Rondônia e chegou ontem a Manaus, reuniu hoje com empresários e comerciantes do Estado para discutir a situação da BR-319. Eles querem se unir para lutar pela pavimentação da rodovia. O grupo que saiu de Porto Velho é formado por jornalistas. A equipe do SBT de Rondônia participa. Antonyone Rocha, cinegrafista da TV Alamanda, foi quem fez essas imagens que você acabou de ver. Olha, vale lembrar que as obras de manutenção já foram retomadas e a pavimentação ainda depende de licenciamento ambiental. A Justiça Federal determinou a saída imediata do prefeito cassado de Novo Airão, Wilton Santos. O vice na chapa deve assumir o cargo. O prefeito é acusado de improbidade administrativa por suspeita de desvio de recursos federais em obras na cidade. A movimentação começou cedo em frente ao cartório eleitoral de Novo Airão, na região metropolitana de Manaus. É que os moradores do município ficaram sabendo deste documento. Nele, a juíza federal Jaisa Frasch determina o afastamento imediato do prefeito do município, Wilton Santos, do PSDB. Ele foi condenado pela Justiça Eleitoral por improbidade administrativa. Recentemente, o Tribunal Regional Eleitoral, no âmbito do recurso contra a inspeção de diploma, caçou os diplomas, tanto do prefeito quanto do vice-prefeito, por entender que ele não reúne uma das condições de elegibilidade, que é gozar dos direitos políticos. No documento, a juíza diz que no dia 4 deste mês saiu a condenação do prefeito por improbidade administrativa. Ela determina a imediata expedição do ofício ao presidente da Câmara de Vereadores de Novo Airão para que a casa cumpra os trâmites legais de afastamento. Aqui a casa não recebeu nada ainda, nada. O vereador aqui está aqui à disposição da sociedade. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas anulou, ainda em dezembro do ano passado, a eleição vencida pelo prefeito de Novo Airão, Hilton Santos. A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público Federal, que requereu o indeferimento de candidatura da eleição de 2016 e a perda dos direitos políticos de Hilton por oito anos. Mas, sete meses depois da decisão, ele continua no cargo. Hilton Santos, que já teve quatro contas reprovadas em administrações passadas pelo TCU e o TCE, foi condenado nesta ação a devolver R$ 48 mil aos cofres públicos. E ele ainda teve os direitos políticos suspensos por três anos. Ele, por não estar no gozo dos seus direitos políticos, ele não pode exercer nenhuma data eletiva, conforme, inclusive, o Supremo Tribunal Federal já decidiu diversas vezes. Até, por exemplo, ele não vai poder votar nas eleições suplementares agora para governador. Para não prejudicar ainda mais o município, a juíza determinou que o vice-prefeito na chapa assuma o cargo até que o TRE defina a situação política na cidade. Estou aqui fazendo figa para que o Hilton Santos recupere. Eu acho que recupera, ele vai recorrer. Cabe decisão no final. E a gente está aí torcendo por isso, para dar sequência ao bom trabalho. O TRE disse esta semana que Novairão e mais duas cidades, Novari Puanã e Capiranga, que também tiveram os prefeitos cassados, devem ter novas eleições ainda este ano. As urnas estão sendo enviadas para eleição para governador. No mesmo caminho, no mesmo meio de transporte, estão sendo enviadas as urnas para as eleições para prefeito também, já para aproveitar o mesmo contrato de transporte. No caso de Novairão, o segundo colocado na eleição de 2016, também briga para assumir o cargo. O que eu peço para a Procuradoria Geral Eleitoral é que entre com uma medida cautelar bloqueando as contas da Prefeitura para que não tenha desvio de verbas mais ainda no nosso município, que pode nos prejudicar ainda mais. Até a tarde desta sexta-feira, o ofício para o afastamento não havia sido entregue à Câmara de Vereadores. E a reportagem foi informada também que o prefeito Hilton Santos está em Brasília. O Jornal em Tempo desta sexta-feira termina aqui. Uma ótima noite para você.